Bem-vindos a mais um MVA Esportes aqui pelo seu canal 30. O canal que está levando até você as melhores informações, tudo aquilo que acontece de novidade na nossa cidade. Enfim, tudo aquilo que você, público lajeando, deseja ver numa TV por assinatura que dá abrangência local, né? TV por assinatura que vem conquistando a cada dia mais e mais telespectadores, mais e mais espaço aqui na nossa cidade. MVA somente. A MVA consegue levar até você os melhores canais pelo menor preço do mercado. Você pode conferir, já vou estar falando para você daqui a pouquinho a respeito das novidades, mas a MVA está trazendo grandes pacotes promocionais aí também para que você seja agraciado. Você que ainda não é assinante, que entre em contato com a MVA e com certeza você vai ter os melhores pacotes de filme pelos melhores preços. Estamos em MVA Esportes, um pouco tristes, é claro, em função do que aconteceu, né? Com a nossa seleção brasileira, o Sr. Rogério Ramos daqui a pouquinho vai estar abordando esses assuntos. Aquele vexame na Alemanha. Nós que já estávamos aqui no sábado passado escolhendo o próximo adversário do Brasil, né? Estávamos ali entre Portugal e qual era o outro time que estava disputando com Portugal lá? Nem lembro mais, na verdade passou até da memória. Mas enfim, e nós não conseguimos passar nem pela França. Então realmente, é, entre Portugal e Alemanha, né? Então realmente a coisa foi feia, viu minha gente? Olha, não está fácil. Essa semana a gente conversou com alguns amigos aí na cidade e eles argumentavam justamente isso. Oh, você todo empolgado, que é seleção brasileira, que é isso, que é aquilo. Mas realmente faltou, olha, no mínimo vergonha na cara. Só isso. O Vinícius concordou comigo e disse que se eu não abrisse o programa falando isso, ele se revoltava e quebrava tudo. Então, em homenagem ao Vinícius aí, nosso cinegrafista, realmente uma vergonha que a nossa seleção fez na Alemanha. Enfim, isso é assunto águas passadas. Para você, nosso telespectador, né? Lembrando que hoje faremos sorteios de vários brindes aqui, por favor. Vamos abrir aí, olha só. Este aqui é um kit da Cartoon Network. Temos também uma caneta da MTV e um chaveiro para celular da MTV. Temos também um kit de shampoo e condicionador da MVA e do Cartoon Network e também um boné da Cartoon Network. E também temos chaveiro, caneta e camiseta da Cartoon Network. Também um outro kit que será sorteado no programa de hoje. Então, você que não ligou durante a semana ainda, mas ainda pode ligar a partir deste momento, 3224-4192. Este é o telefone aqui da Imagem TV. É só responder uma simples pergunta. Há quanto tempo a MVA, a Imagem TV, está aí na sua casa? Apenas um ano, né, seu Rogério? Difícil essa pergunta. Então, o pessoal liga para cá e diz ali, ó. A MVA, a Imagem TV, está há um ano levando as maiores informações para você, telespectador. São Rogério, eventos na nossa cidade. Vamos lá, boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde para você, meu caro amigo telespectador. Você que está aí acompanhando no Canal 30 a Imagem TV. A sua imagem passa por aqui. A gente hoje está um pouco aborrecido em razão do fracasso da seleção brasileira. Aliás, não poderia ser de outra forma, né? A gente estava otimista, mas ao mesmo tempo um tanto quanto pessimista. Você pode notar que a decoração aqui do nosso estúdio, as cores verde e amarela, a bandeira do Brasil, acabou sumindo. Por uma razão muito simples, porque o Brasil também sumiu da Copa do Mundo. As presenças de Roberto Carlos, Cafu, Emerson, entre outros, acabaram não brilhando. Foi um negócio chato, desagradável. Tanto é verdade, Maurício, que apenas o Zé Roberto ficou entre os melhores, os 23 melhores da Copa do Mundo. Certo. Quer dizer, o Ronaldinho Gaúcho, que era a grande esperança do Brasil, foi um grande fracasso. Aliás, deixou de ser fracasso. Foi uma grande mentira. O nosso Ronaldo Nazário, que chegou lá com 16 quilos a mais no seu peso, terminou com 6 quilos a mais ainda. Estava realmente, não gordo, estava balofo já. Eu acho que acabou complicando. É hora da renovação. Indiscutivelmente, é hora da renovação. Não sei se a renovação vai ficar aí com a participação do Paulo Autuori, como treinador da Seleção Brasileira. Acho que ele é um baita de um técnico para clubes. Eu acho que o Wanderlei Luxemburgo também é um baita de um técnico para clubes, não para a Seleção Brasileira. Já aprovou isso. Já tem oportunidade. A nossa Seleção Brasileira é a cara do Luiz Felipe Escolari. Mas o Luiz Felipe Escolari, o que ele está fazendo? Está treinando Portugal. E outra coisa, a Federação Portuguesa lá de futebol está fazendo um acordo, uma parceria com um dos maiores bancos de Portugal para que o senhor Luiz Felipe Escolari, o Felipão, fique pelo menos por mais dois anos no comando técnico da Seleção de Portugal. Daqui a pouco, às quatro horas, Portugal joga com quem? Joga com a França, decidindo o terceiro lugar do campeonato brasileiro. Na pior das hipóteses, seria esta a disputa que o Brasil teria que fazer. Mas, lamentavelmente, em razão do fracasso. Não só do comando técnico, mas do fracasso de gerenciamento, de modo geral, acabamos fracassando, acabamos pisando na bola. E, ó, estamos hoje acarcando o boné aqui. Falta de atitude. Falta de atitude, falta de vergonha na cara, falta de responsabilidade. Mas também você olhava o Maurício, meu caro amigo da espectadora, para o nosso Carlos Alberto Parreira. Estava mascando não sei o quê. Olhava para o lado a figura dramática do senhor Zagallo. Sem chance, né? O Zagallo não falou uma vez. O Fantástico nem conseguiu fazer a leitura labial do pequeno palco. Não, não conseguiu. Não teve a possibilidade. O Zagallo, está certo, já fez muita coisa pela seleção brasileira. Já fez muita coisa pela seleção brasileira. Então, era hora de ficar aqui no Brasil. Se vai fazendo de um problema de ordem clínica, médica, e dar espaço para alguém que tivesse um pouco de capacidade, uma pessoa um pouco mais jovem. Enfim, olha, esse é o quadro dramático da seleção brasileira. Nós lamentamos muito isso. Olha, até a semana passada a gente ainda acreditava. Apesar de não ver na ação de um Roberto Carlos, de um Cafu, de um Emerson, a possibilidade de o Brasil voltar a ser um grande vencedor. Porque ali faltavam pernas. Faltavam a perna. Você pode notar que a falta originada no gol da França foi cometida pelo Cafu. Pelo Cafu. E a outra falha do gol do Thierry teve a participação lamentável do Sr. Roberto Carlos. Então, os nossos dois laterais acabaram falhando. Quer dizer, era a vez do Cicinho com a camisa 2 e era a grande oportunidade para o Sr. Gilberto com a camisa 612. Mas o Carlos Alberto Parreira assim não entendeu. E nós estamos hoje aqui, ó, falando o quê? A ver navios. E o Sr. Carlos Alberto Parreira e mais uma meia dúzia de integrantes da Comissão Técnica chegaram aqui no Brasil e fugiram da imprensa. Sinal de que fracassaram. Quer dizer, não tem explicação para dar. É, isso é. O que é vergonhoso, né? É, o que é vergonhoso, velho. Então, o Motonev hoje aqui na nossa cidade... Ah, esse é o evento que está realmente movimentando aí a cidade toda. Sabe que a nossa televisão aqui, o Canal 30 e mais TV, está aí cobrindo, né, cobertura total, completa, através da televisão. E nós não estamos sozinhos nessa parada, ô Maurício. Estamos aí com a Alta Escola Brasil, com o Cidão Motos, Formiga Automóveis, Motolages Concessionária Sambal, e ainda Deguste Café Colonial, participação de Sapo Automóveis, que fica ali bem em frente ao... Portaldense. É, o nome do Presidente Vargas. Tudo. Compra, troca, vende, financia, carros, picapes e tudo mais. Só o carrão, hein? Só o carrão no Sapo Automóveis. Hotel Churrascaria Pegorilha, 50 anos de tradição para bem servir e hospedar, na Camões 124, no Coral, e o restaurante Marmitaria O Porão. Fica aqui pertinho, né? Bem aqui pertinho. Você vai ali... Não, não. O porão em frente à rótula do coral. Isso, eles estão... É, exatamente. Está com uma grande promoção de marmitas mensais com preços e qualidades diferenciados. Você ainda leva de brinde uma deliciosa sobremesa. E a Alta Escola Brasil é o caminho certo entre você e a sua habilitação. Instrutores e estruturas formadas pelo DETRAN, na Marcos Batista 87, sabe aonde? Hoje, aqui em São Joaquim, aqui em Laje e também em São Joaquim. A Marcos Batista fica lá em São Joaquim e bem no centro, aqui em Laje, em frente ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Se dão motos, comércio de peças e acessórios, compra e venda de motos, manutenção, motosserras e roçadeiras, na Presidente Vargas 1930, que fica no Coral. E Formiga Automóveis, que compra, venda, troca, financia, carros revisados e com qualidade. O melhor negócio da cidade, faça uma visita ainda hoje na Formiga Automóveis, que fica na Rui Barbosa, para conferir as ofertas sensacionais. Então, está aí, meus amigos. Mota Neve também é com o Canal 30. Exatamente. A partir dessa semana, estaremos trazendo até você as imagens do Motoneve, tudo o que está acontecendo na nossa cidade. Realmente, uma grande movimentação. Hoje, o centro, nesse horário, realmente, vários motociclistas já estão aqui na nossa cidade, está chegando mais gente e tem tudo para ser um dos maiores eventos. Inclusive, ontem, eu até achei um comentário interessante de algumas pessoas no centro, que diz que o movimento que está acontecendo na cidade a partir de ontem à tarde, chega a ser quase que superior ao da Festa do Pinhão. Então, você... No final de semana da Festa do Pinhão, é o trásito... Você se liga nesse negócio? Porque você tem cara de motocicleta. Não, é só cara. Eu vou embora de bicicleta e olha lá ainda. Mas, enfim, é um evento que atrai, é um evento que já ganhou umas dimensões bem grandes, né? Eu diria para você que a moto não faz parte da minha vida, mas eu admiro as pessoas que pilotam. Esses pilotos fantásticos, sensacionais. Até uma ocasião, entrevistei um deles na Rádio Difusora de São Joaquim e ele dizia assim, olha, seu Rogério, nós estamos aí correndo, se movimentando, participando, porque isso aí é um adrenalina sensacional. Não tem no mundo o que faça a gente mais feliz. A gente realmente faz o que gosta. Ah, eu não sei. Eu acho que tem que dar os parabéns para essa moçada. Sem dúvida. E outra coisa, vestimentas, os capacetes, as motos sensacionais. A moto hoje, inclusive, vai ter depoimentos e com certeza eles falam isso, já falaram na vez passada, mas ele não é mais a Motoneb ou esses eventos. As pessoas que gostam de moto, eles aderem a isso como uma filosofia de vida. Eles têm a moto, na verdade, como não é mais uma questão só de lazer. Eles têm aquilo como, realmente, então eles investem na vestimenta, na segurança, principalmente. E você sabe que, de repente, você compra uma moto, uma 125 aqui em Laja, é para 2.500 reais, 2.000 reais, 3.000, mas tem moto que custa 50, 60 mil reais. Essas estão na Motoneb. Pois é. Você consegue ver lá, tem moto ali. São as verdadeiras máquinas, as coisas diferenciadas, bonitas. E o nosso telespectador está sendo agraciado com as imagens que nós estaremos levando toda a cobertura lá do Motoneb até você. Semana que vem, se o Rogério Pessoal está indo filmar agora também, nós estaremos fazendo matérias ali do campeonato de levantamento de peso que está acontecendo aqui na nossa cidade, envolvendo todas as academias da nossa cidade, ali no Clube Princesa, inclusive a equipe já, algum pessoal da equipe externa e daqui a pouquinho também estarei, até já vou pedir licença para o público de casa, que daqui a pouquinho estarei indo até esse evento também, até porque a gente semana que vem vai estar trazendo aqui os vencedores dessa competição de hoje e também algumas imagens de lá, o pessoal que está aí treinando há bastante tempo, parece-me que lá a gente já tem aí o exemplo do Padilha, né, quem sabe, a gente já trouxe no programa algumas vezes, mas o Padilha é realmente o recordista aí, praticamente sul-americano de levantamento de peso, o cara não é fraco, provavelmente ele esteja competindo também e a gente vai estar trazendo esse pessoal semana que vem para estar conversando aqui com a gente. Ok, então, olha, na semana passada, Maurício, o pessoal que acompanha a nossa imagem TV, aliás, eu quero lamentar alguns acontecimentos ocorridos nos jogos que nós acompanhamos pelo rádio na semana passada. Primeiro, o jogo que foi jogado às 10 horas da manhã, lá no campo do Cruzeiro, pelo Jocol 2006, envolvendo a equipe do Colorado e o Cruzeiro. O jogo foi vencido pelo Cruzeiro por um tento a zero, arbitragem do João Rony, o habitador João Rony. E à tarde, nós acompanhamos a decisão do Amador 2006, o campeonato da Liga, no estádio municipal Vidal Ramos, com o habitador Irineu furtado, habitando o jogo entre América e São José, com o América ganhando o jogo por 5 a 3. E o América, assim, conquista o título de campeão do Amador 2006. Mas a página negra, o fato negativo desses dois acontecimentos foram as agressões aos árbitros. A agressão de graça, eu diria, porque quem vai jogar futebol, Maurício, quem vai jogar futebol, você que está me acompanhando aí no Canal 30, tem que estar preocupado com o quê? Com o futebol, com o telespectador, com a imagem de TV que está lá filmando, com a rádio Princesa que está lá documentando através do seu microfone. Mas, de repente, pessoas inescrupulosas, que não gostam de ver alguma coisa brilhar, acabam transportando para um campo de futebol uma nuvem negra, empanando, tirando o brilho do acontecimento. Foi o que aconteceu lá no campo de futebol do Cruzeiro. Belíssimo, o campo de futebol do Cruzeiro, quando o atador João Ronin foi agredido por jogadores e dirigentes do Colorado. Não é um bom negócio, gente. Não é um bom negócio. É um negócio que realmente tira um pouco do brilho da competição. Eu já alertei pelo rádio, estou alertando aqui pela televisão, não é assim que se faz futebol, não é assim que se ganha jogos de futebol. Pessoal da comissão do tribunal, pessoal do julgamento da Fundação Municipal de Esporte, vão ter que usar de critérios rígidos, rigorosos, para punir esses atletas. Ah, de que forma? Colocando a pena máxima. Porque não se justifica a agressão ao apitador de futebol, que tem um único objetivo. Apitar, dirigir o acontecimento esportivo. Se ele vai errar, não vai ser o primeiro nem o último. Porque o Carlos Simon, aqui do Brasil, foi lá agora na Copa do Mundo e andou pisando na bola também. Há tantos outros. Mas nem por isso foi agredido. Guardadas, evidentemente, as devidas proporções. Porque você não pode comparar uma Copa do Mundo com o João Góis 2006. Mas a bola rolando é a mesma. A situação é a mesma. Então, não se justifica. Eu acho que os senhores não têm razão, essas pessoas estão agredindo. E outra coisa, Maurício. À tarde, o apitador Irineu Furtado, que habitou a América em São José, também foi agredido. O Pedrinho, lateral aí do São José, acabou agredindo o apitador Irineu Furtado, que é um professor, um homem letrado, um homem de competência aqui na nossa cidade. Você veja que quando o João Roni estava na delegacia de polícia, fazendo o boletim de registro, de ocorrência, e até o exame de corpo de rito, quando ele estava lá, chega também o apitador Irineu Furtado pela mesma causa, no mesmo dia, no mesmo momento. E outra coisa, era um domingo negro para o esporte de abadouro, porque no jogo Benfica e Atlético Centenário, que estava sendo realizado também aqui em Lás, o jogo não terminou, porque faltou uma bandeirinha. Aí não houve uma consequência maior, porque o Teres, usando da sua experiência, estava apitando o jogo, acabou cancelando a partida. Quer dizer, vamos evitar daqui para... Porque não faltou uma bandeirinha. Aí pegaram uma bandeirinha lá, um cidadão conhecido lá da plateia, e dizem, olha, você vai bandeirar para nós. Mas daqui a pouco aconteceu o primeiro rulo. E se ele não parasse, aconteceria outros e outros rulos com consequências graves. Então, meus amigos, gente que acompanha a gente aqui na nossa imagem TV Canal 30, a violência não leva a nada, a não ser o que aconteceu. Levou o quê? A delegacia vai levar as consequências, a punição, e nós ficamos aqui dizendo o quê? Até daqui a pouquinho eu vou conversar com o Márcio Ribeiro, que é o técnico da equipe do Benfica. O Márcio tem aí 13, 15 anos de esporte amador, de Jocola 2006, do Jocola Classe. E ele vai falar um pouco dessa questão de violência. Se melhorou, se piorou, como é que está acontecendo, especialmente agora com a participação da Rádio Princesa nos campos de futebol e também da imagem TV Canal 30. Daqui a pouquinho a gente fala a respeito desse assunto. Mas era um comentário que eu queria fazer, dizendo que nós não concordamos com essa ideia. Pertinente o comentário, senhor Rogério, inclusive... Nós não concordamos com essa ideia e estamos tristes e aborrecidos com o que aconteceu domingo passado e nós não queremos usar o microfone de uma emissora de rádio, usar o microfone aqui, as imagens do Canal 30, para documentar esses fatos desagradáveis, lamentáveis, porque o nosso único objetivo é ver a alegria estampada em cada um dos jogadores, dos torcedores, dos dirigentes, nos domingos, nos campos de futebol de nossos bairros. É, só, assim, pertinente o comentário, eu só gostaria de estar complementando na questão, por exemplo, da justiça comum agora. Porque quando o jogador é punido, quando ele é um jogador profissional, aí tem as comissões de ética desportiva, que julga assim como vai ter também o julgamento desportivo, só que essas pessoas que agrediram neste final de semana, eles vão responder na justiça comum. E isso pode dar, inclusive, indenizações para os árbitros, pode estar... e também se é a reincindência, quer dizer, se a pessoa nunca passou por uma delegacia, a partir deste momento ele tem um boletim de ocorrência instaurado contra ele. Então, você tem que lembrar, você que disputa esses campeonatos amadores e etc e tal, você tem que lembrar que a partir do momento que abre-se um registro de ocorrência contra você, aí tem uma série de consequências. Quando você vai tirar sua ficha, aquela ficha corrida, para ver se não tem antecedentes criminais e etc e tal, isso aparece lá. E isso é complicado, porque aí você acaba tendo problemas. O que mais me preocupa, Maurício, é, por exemplo, essa questão da agressão ter ocorrido no momento em que o jogo estava em andamento e ali fora dos gramados, a polícia militar, o GRT, estava presente. Quer dizer, essas pessoas que agrediram, não imaginaram se havia alguma consequência, se a polícia ia transportar esses cidadãos para a delegacia para resolver as questões. Quer dizer, as pessoas não pensam. Eles ficam totalmente perdidos no momento em que alguma coisa acontece que não é do agrado deles. Uma expulsão não agrada ninguém. Perder o jogo não agrada ninguém, lógico. E o jogo estava 5 a 1. Quando aconteceu essa agressão aqui do América e São José, o jogo estava 5 a 1 para a equipe do América. Então, como diz o cara aqui, estava pelado a coruja, estava decidido o jogo. Aí no final aconteceram mais dois gols, o placar terminou 5 a 3. Mas a agressão não se justifica, não pode ocorrer e nós estamos aborrecidos e lamentavelmente entristecidos com o que aconteceu neste domingo passado, hein? No domingo passado que foi dia 2. Senhor, antes de o senhor falar agora questões do nosso futebol profissional de Lages, que está jogando hoje o Internacional jogando fora. Primeiro amistoso da equipe colorada que vai disputar o acesso à primeira divisão. Vou estar lembrando para você, telespectador, ligue para o programa 3224-4192. Temos vários sorteios de prêmios, brindes para você. Camiseta, caneta, camiseta, caneta e chaveiro. Esse aqui não é chaveiro. Segundo os meninos da produção aqui é um piercing de celular. Isso aqui é piercing de celular? Essa foi fantástica. E temos também aqui shampoo, condicionador e boné. Isto no sorteio de hoje. Para a semana que vem, na próxima semana, temos aqui também um outro conjunto. Olha só, esse aqui. Depois até tem que verificar aí quem foi o idealizador, mas é uma campanha educacional da Polícia Rodoviária do Estado de Santa Catarina sobre a consciência do trânsito, né? Olha só. Vamos abrir um pacote, senhor Rogério, para mostrar para a gente. Mas é realmente, olha só. Quando a polícia se envolve nesse acontecimento é porque ela sente que é preciso fazer alguma coisa. Então, pare para pensar. Pense para mudar. Cidadão no trânsito é um negócio bem complicado, bem sério, bem sério. Então, nós estamos parabenizando as pessoas que tomaram essa iniciativa. É o programa Cidadão do Trânsito da Polícia Rodoviária do Estado de Santa Catarina. Temos aqui alguns folders, cartazes e também, é claro, essa bonita camiseta. Olha que camiseta bonita aqui. Então, tem a camiseta, a caneta, o boné e mais os folders para você se inteirar do que, do que, por que a campanha está acontecendo, qual o objetivo da campanha, né? Então, está aqui essa camiseta, olha só. Essa também é a camiseta lá da, dessa campanha e essa aqui a gente vai estar sorteando aí no próximo programa. Semana que vem vamos estar sorteando isso aqui. Então, durante toda a semana, lembrando para você que não está assistindo o programa ao vivo, né? Lembrando, agora são 13 horas e 26 minutos. Você sabe que, você sabe que eu estava aqui, eu abri a página aqui, só eu dizia assim, os índices de acidentes nas nossas estradas, ruas e avenidas são assustadores. Por aqui vocês terem uma conclusão de como é importante essa campanha e por que a imagem TV também está se integrando nessa campanha, distribuindo aí essa iniciativa do governo do estado de Selegataria, através da Polícia Rodoviária Federal, que é a Secretaria de Segurança do Estado. Então, só lembrando para você que está assistindo esse programa na, na, na segunda, na terça, na quarta, né? Hoje é sábado, estamos ao vivo, mas também esse programa repete durante a semana. Você pode ligar durante toda a semana aqui para a imagem TV, 3224-4192, ligue para cá e deixe o seu nome que o pessoal aí vai estar anotando, fazendo as devidas anotações, telefone e endereço. E aí, no sábado que vem, estaremos sorteando, então, esses kits, são dois kits desse programa Cidadão do Trânsito. E também temos, também temos CDs, oferecimento do Posto Guarujá, que já nos comunicou também que estará revertendo em três CDs em prol dos nossos assinantes, pessoal que liga para cá e participa do programa, né? O Ayrton, do pessoal do Posto Guarujá, lá, brigadão também pela, pela colaboração aí, saiba que somos parceiros sempre. Aliás, ontem nós falávamos sobre o Guarujá, lá na Rádio Princesa, e eu estava alertando o pessoal do bairro Guarujá, que antes tinha lá o time do 3M, que participava do campeonato de amadores do Jocola, aqui em Lais, e de repente o 3M desapareceu. Por consequência, esse extraordinário bairro Guarujá também desapareceu do Jocola, aqui no nosso município. É preciso que o pessoal do Posto Guarujá, que os supermercados de lá, farmácia, os comércios de modo geral, lá da Avenida 31 de Março, lá do bairro Guarujá, tome peito, tome iniciativa e faça voltar aos campos dos nossos bairros um time que represente esse fabuloso, populoso, progressista e muito simpático, bairro Guarujá. Não é isso, Maurício? É isso. Falamos um pouquinho do Inter de lá, senhor Rogério, quais informações aí? O Internacional, o Internacional, essa semana, se preparou com vontade, com entusiasmo, há uma expectativa muito grande com relação à participação do Colorado na arrancada do campeonato, que começa no dia 16, e hoje, às 3 da tarde, daqui a pouquinho mais, portanto, hoje, sábado, às 3 da tarde, teremos lá em Navegantes um jogo amistoso. O Internacional joga contra a equipe do Navegantes. O Navegantes, Maurício, é um time que também está na segunda divisão, mas não pertence à chave do Internacional. A chave do Internacional é a mais ligada aqui para a região do oeste, de Santa Catarina. Então, o Navegantes fica lá para a chave, como nós chamamos, e Serra Baixo, que é um negócio todo, mais ou menos nesse nível. É, grupo chave deles lá. Então, é um jogo interessante, é um jogo de preparação, tanto para Internacional como para Navegantes, e a gente pode tirar algumas consequências, né? Algumas consequências desses jogos preparativos. Se bem que esses jogos preparativos, para mim, eles não levam muita coisa, não. Porque se você considerar que o Internacional de Porto Alegre e o Grêmio de Porto Alegre deram uma treinadinha aí com a Úlbra e com o Havaí, 3x0 para a Úlbra, lá no Estadio Olímpico, e 1x0 para o Havaí, aqui em Santa Catarina. Não, mas isso não era treino, era... Eles jogaram para a Valeia, que eles não aguentam mesmo, senhor Rogério. Pois é, mas... Se você tirar como base esse tipo de treinamento... Não, mas é porque os times... A gente fica um pouco preocupado. Se bem que o Internacional e o Navegantes estão muito... Não, mas é, é a mesma disputa, é o mesmo campeonato. Não, claro, o objetivo é o mesmo, né? Mas é importante a largada, senhor, até porque, assim, lembrando os outros compromissos, né? O Inter joga hoje lá, amistoso, mas semana que vem é para valer. É, para valer. Semana que vem o bicho pega. É, discutivelmente. Vai pegar o Concórdia e ir lá na cidade de Concórdia. E outra coisa, Concórdia é uma das cidades, eu não diria mais populosas, mas mais famosas economicamente e uma potência em todo o estado de Santa Catarina. Então, Concórdia, quando vem, não vem para brincadeira, não. É preciso que o Internacional esteja em consciência disso. O pessoal lá que dirige o Internacional estão sabendo dessa responsabilidade. E é preciso, Maurício, que faça uma boa partida lá em Concórdia para quando voltar aqui em Laje, teremos aí a participação do público. E outra coisa, eu estou alertando aí os meus amigos aí do comércio, as pessoas que conhecem aí, que estão conosco, vai ser interessante, hein? Porque a nossa MV aqui vai acompanhar, vai transmitir os jogos do Internacional. E outra coisa, nós não vamos transmitir sozinhos, nós precisamos de no mínimo três participantes em termos de comerciais, de apoio publicitário, porque nós, é, vai ser a única televisão de canal fechado, a única TV de canal fechado, o Canal 30, a nossa imagem TV. Na íntegra, nós vamos acompanhar os jogos, vai passar um até, quem sabe, duas vezes por semana, vai depender da qualidade do jogo, das condições aqui da nossa, como é que chama, da grade, né? Da grade de programação. Da grade de programação e também do apoio publicitário. Então, é preciso que você já vá se orientando, você que está aí no comércio, procure o Maurício, procure o Alex, procure o Mila, procure a gente aqui, ó, e faça esse contato. Faça esse contato e diz, ó, nós queremos contribuir. Não vai pensar você que é uma soma lá exorbitante. Não, é pouca coisa. É porque nós precisamos realmente ter esse apoio, porque há um deslocamento aqui dos estúdios até o estádio municipal, é preciso veículos, há combustível, despesas de toda ordem. Então, nós precisamos de contar com esse apoio do comércio, da indústria, aqui de nossa cidade de Lages. Agora, pode ter certeza que isso é retorno garantido, né? Não há dúvida. Estou falando, se tu acompanhar as partidas que nós fizemos do Lages, por exemplo, as partidas que nós fizemos do Lages, aguentamos no pulso, na verdade, porque não tínhamos alguns patrocínios, mas pouca coisa. Mas o comentário na nossa cidade, das pessoas que não foram ao estádio, ou as mesmas que foram ao estádio e queriam tirar algumas dúvidas de como tinha sido o gol, eles procuravam a Imagem TV justamente para estar assistindo o canal, jogadores, olha, como é que foi aquele gol, como é que foi aquele lance, estava impedido, não estava. Os melhores lances aqui na Imagem TV e realmente a maior cobertura. Agora, vamos dando um apoio para o Internacional. E eu já acredito que, eu sou muito otimista para essas coisas, mas eu acho que grande público, se o Inter ganhar lá em Concórdia, no outro domingo aqui, o público lagiano está sedento por esse retorno do Internacional da nossa cidade e pode ter certeza que o público vai estar no estádio municipal. Ok, apenas para completar essa primeira parte em termos de participação e de informação, gostaria de falar a respeito do jogo daqui a pouco mais, às 4 horas da tarde, envolvendo a equipe do Filipão contra a... quem, quem? A Alemanha. Você sabe que... A produção, não, a produção. Não, não, a nossa produção aqui. Futebol, futebol, futebol e a galera aqui. O Filipão vai ter uma parada indigesta, difícil, mas Portugal inteiro, a gente fala Portugal inteiro, mas sabe quantos habitantes tem em Portugal, Maurício? Isso é aqui de 10 milhões de habitantes. Quer dizer, aqui no Brasil são 180... 180 milhões. É, chegando a 180 milhões. Você vê a diferença, a diferença. A Alemanha, o país da Alemanha tem 50 e poucos mil habitantes. É o tamanho do estado aqui do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, territorialmente falando. Por isso é que lá na Alemanha fica tudo mais fácil de deslocamento, né? Uma importante cidade, de outra importante cidade, a distância gira em torno de 50, 60 quilômetros. Quer dizer, vocês viram que o presidente do comitê central lá da FIFA, ele assistiu o jogo do Brasil e meia hora depois já estava em outro estádio, porque já tinha um helicóptero na sua disposição, nele, a sua esposa, os dirigentes lá do governo da Alemanha. Ah, tá, tudo bem. Os puxa-sacos. Os puxa-sacos, aquela dinha, né? Então... Tem que ir junto, é lógico. Tem que ir junto. Então a gente torce para que o Filipão consiga seu sucesso. Sem dúvida. Agora, respeita-se o time da Alemanha. A Alemanha não chegou ao título, não vai chegar ao título, se todo mundo está sabendo disso. Mas foi uma equipe que perdeu de cabeça erguida, soube perder, não é verdade? E outra coisa, perdeu lutando. Perdeu com vergonha na cara, batendo bola e tentando chegar. Você sabe qual foi a melhor partida do Brasil? Foi a que ele fez na segunda-feira para vir embora. Ele saiu lá da... Esse é um comentário geral que está por aí. A melhor partida do Brasil foi quando ele pegou o avião e vim para... Não, não, quando a Argentina saiu um dia anterior, dois dias anterior, da Copa do Mundo, aquela acusação, os irmãos estão retornando para Buenos Aires. Daqui a pouco, rapaz, foi a vez da melhor partida do Brasil, o retorno para o nosso país. Com essa vergonha extraordinária, com esse futebol medíocre, com o Ronaldinho Gaúcho chegando na Copa do Mundo com uma grande esperança, retornou com uma grande mentira. No outro dia, depois, quebraram a estátua aqui em Chapecó, libertaram tudo. E outra coisa, o Ronaldinho nem deu bola para esse negócio de quebrar a estátua. Nem está sabendo. Nem quer nem saber. Convidou-se o Adriano e ficaram a noite toda em uma das melhores boates de Barcelona. Regados a vinho, chamar... Vinho? Vinho nada, vinho eles não querem ver. Vinho é coisa de pobre. Então está certo. Eu só quero terminar dizendo o seguinte. Vamos lá. Amanhã tem a Itália contra a França. Aí você diz assim, mas a França fez por merecer. Mas eu aqui, particularmente, acho que a coisa está mapeada para a Itália, gente. Porque tem tanta coisa absurda acontecendo nesse futebol internacional. E você fica apavorado. Por isso é que eu acho que alguma coisa me leva a acreditar que tudo está mapeado para que a Itália seja campeã do mundo. Eu fico por aqui. Eu prefiro apostar na França, mas é claro, eu também acho. Inclusive a única contestação de todos que chegaram até ali é aquele pênalti que a Itália ganhou lá e que acabou se convertendo em pênalti e se classificou. Mas enfim. Bom, 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 bom. Eu vou pedir licença para você, telespectador. Seu Rogério comanda o programa daqui para frente também. Porque no próximo bloco contaremos com a presença do Márcio. Ele que é técnico do Benfica, Biamar Modas. Estará conversando mais um pouquinho sobre o Jocol 2006, para que você saiba todas as informações. E eu estou indo lá para o Clube Princesa fazer a cobertura, então, deste evento de alterofilismo. Enfim, tem campeonatos lá hoje que não vai ser fácil. Você, semana que vem, com certeza, vai estar acompanhando as imagens aqui pela Imagem TV. Continue ligando, 324-4192. E estará participando aí dos sorteios, desses grandes prêmios que temos para o programa de hoje. E também, já participando para o programa de sábado que vem, que estaremos fazendo vários sorteios de brinde. 324-4192. Este é o telefone aqui da Imagem TV. Lembrando agora, hoje é dia 8 de julho. Agora são 13 horas e mais 36 minutos. Imagem TV, a sua imagem passa por aqui. O Classificadão É o único jornal de anúncios da região, onde você anuncia gratuitamente. Isso mesmo, de graça. Ligue e anuncie. Classificadão! 3223, 3223. Uma imagem inesquecível. Uma imagem marcante. Uma imagem emocionante. Uma imagem profissional. Imagem comunicação audiovisual. Comerciais para TV, audiovisuais, filmagens de eventos e cópias em fitas e DVDs. Quem valoriza a sua imagem, contrata Imagem. Fone 9101-8141. Olá, eu sou o Aver Godóis. Estou aqui na Imagem TV Canal 30, a nova opção de canal local, MVA. E você pode ser nosso assinante através do fone 221-3111. Aguado você, Imagem TV. Imagem TV A nova mania da cidade está no ar. Rádio Globo Lages 1390. Os melhores locutores do Brasil. Cobertura dos principais eventos é com a Rádio Globo. Os postos para o Já vão abastecer você de prêmios. Um Ford K e três motos e sandal. E pra concorrer é fácil. A cada 30 reais em compras, você ganha um cupom e responde a pergunta. Qual é o posto que abastece você de prêmios? Então não perca tempo. Corra para os postos para o Já. E abasteça. Postos para o Já. Preço e qualidade. Álcool a 1,75. Gasolina a 2,67. Diesel a 1,80. Tudo com preço e qualidade. Mais preço e qualidade mesmo. Ok, amigos. Estamos de volta aqui pelo nosso canal 30. Sua imagem TV. A sua imagem está passando por aqui, viu, Vinícius? O Vinícius está hoje preocupado com o Brasil e tal. Mas amanhã ele é Itália até debaixo d'água. Que nasceu em Roma. Você nasceu em Roma? É Saromano. Ah, Saromano. Então está bueno. Mas não é amigo do Nero, né? Não. Sou filho do Nero. Ah, está bom. Gente, amiga, estamos de volta com a nossa programação. Aqui, MVA Esportes. Vocês já estão observados lá no primeiro bloco que nós estamos hoje aqui com as cores verde e amarela. A bandeira do Brasil caiu fora. Mas isso aí faz parte aqui do esquema, do pessoal que monta aqui, Vinícius, o Alex. Como é que é o nome do outro, hein? D2. O D2. O Júnior. O Júnior. Tá bom. D2. Apaixonado pela Itália ou pela França? A Itália. A Itália. A Itália. A Itália. A Itália. A Itália. Eu estou acompanhando aqui o nosso Jocóol 2006. Amanhã, amanhã é domingo, domingo dia nove. Nós teremos apenas um jogo pela divisão principal. É o jogo entre a equipe do Benfica e a Barmodas enfrentando o Atlético Centenário. Esse jogo só vai ser realizado amanhã porque no domingo passado ele começou, foi até 23, 24 minutos do primeiro tempo, aí foi suspenso por falta de garantias de segurança. O adaptador era o Télis e ele acertadamente acabou não realizando o jogo, não deu sequência à partida, porque faltou um bandeirinha e sabe como é que é? Essas coisas ficam bem complicadas. Esse jogo será realizado no campo do Beira Raia, lá no bairro da habitação. Pela segunda divisão, teremos às 10 horas no campo do Popular, Serrana e Boca Júnior. E às 15 horas também no campo do Popular, Independente e CRB. Às 10 horas no campo da habitação, são dois campos na habitação, tem o suplementar, tem dois campos, é o um e o dois. É só você ir lá que você vai sentir. Então, às 10 horas no campo da habitação, teremos Nacional e Industrial, segunda divisão. E às 15 horas, Lagiadense e Vila Combone. Eu não marcaria jogo para as 15 horas, viu, Alex? Porque 15 horas é o jogo Itália e França. Lagiadense e Vila Combone vão jogar às 3 da tarde amanhã, lá no campo da habitação, às 3 da tarde. É um negócio para se pensar, né? Por isso é que tem que os calendários, tem que ser feitos, baseados nos calendários das grandes competições nacionais e internacionais. O Benfica joga amanhã. E quem está aqui ao meu lado é o Márcio Ribeiro. Márcio Ribeiro é o técnico da representação do Benfica. Queria que você mostrasse aí para nós, Alex, a camisa do Benfica. E veja que camisão espetacular, rapaz. Isso aqui você não se sente orgulho em vestir essa camisa, né? Olha aí, essa é a camisa do Benfica. Benfica Biamar Modas. É só você equilibrar lá que ela fica. Vai ter o logotipo, direi bonitinho. Então, essa é a camisa do Benfica. Benfica. São umas cores vermelha e branca. Vermelha e branca. O Benfica joga amanhã. Num jogo, eu diria, de muita importância. Não só para o Benfica, como também para a equipe do Atlético Centenário. Por que da importância? Fica sabendo agora. Estou cumprimentando o Márcio Ribeiro. Boa tarde, Márcio. Tudo bem? Boa tarde. É uma satisfação estar aqui para falar sobre o Jocol com você aqui na mesa. Pois é. Você sabe que o Jocol tem sido uma competição que tem chamado a atenção, né? Por uma série de motivos, por uma série de razões. Mas, primeiramente, eu quero falar contigo. Porque o Benfica está com três pontos. Na tábua de classificação. O Atlético, igualmente, né? Está também numa situação, na outra chave. Isso quer dizer que é fundamental conquistar pontos no jogo de amanhã. Porque, do contrário, a classificação pode ficar um pouco ausente. Não é isso? É verdade. Havendo uma derrota das equipes, vai ficar muito mais difícil a classificação. Tendo em vista que apenas mais três rodadas e vai afunilando agora essas chaves, os adversários são mais difíceis, né? Pela qualidade de todas as equipes da primeira divisão. E você tem que ganhar. Uma coisa é você ganhar quando está jogando sem aquela, vamos dizer assim, aquela pressão. Outra coisa é você ganhar porque você fez por merecer aquilo. Então, a gente está procurando amanhã ganhar esse jogo para não depender para as últimas rodadas e ter que ganhar na força. Pois é, e você está contando amanhã, você como técnico da equipe do Benfica, Bia Barbodas, com a participação do preto, na ponta esquerda, o centroavante, que é o Marcelão. Marcelão, que nós chamamos? Isso, Marcelão. Marcelão. O Nadinho. Nadinho? Nadinho. Nadinho. E quem você também está apostando mais, assim, além desses três que eu estou citando aí? O preto, o Marcelão, o Nadinho, mas tem mais os dois jogadores que você tem como destaque na equipe. É, nós temos o nosso camisa 10 lá, o Sidney, o popular Galinho, que joga para a Tomelinho também, né? É um dos que podem decidir o jogo também, é a nosso favor. E ele, historicamente, sempre leva sorte contra o Atlético, né? Os últimos resultados contra o Atlético, aí ele, podemos dizer assim, que ele arrebentou a pau contra o Atlético, um erro, né? E é um cara que eles vão vir para marcar, que eles sabem que ele pode decidir o jogo a qualquer momento, né? O nosso tema defensivo também, a nossa zaga é bastante boa. Tem o Fernando lá do Bela Vista, o Pando, é um baita, um quarto zagueiro, né? E está fazendo um bom campeonato esse ano, juntamente com outro zagueiro lá, estão formando uma boa dupla de zaga. A preocupação de vocês com relação ao adversário, o Atlético Centenário, eu sei que, historicamente, o retrospecto é bem favorável a vocês. Mas, cada jogo tem sua história. E amanhã o jogo vai ter também, certamente, uma história totalmente particular. Vocês estão preocupados com o Atlético? O que mais assusta vocês em relação ao Atlético, Márcio? O Atlético, ele tem uma boa qualidade no seu meio campo ali, que eu vi jogar, né? Eles têm uma camisa dele lá, que eu não recordo o nome dele, é muito bom de bola. Então, tem que ter uma marcação especial em cima dele, né? Sabe jogar, pode decidir o jogo. Eles também têm uma bola alta na área com o jogador, o centroavante deles, que é o Catinha. O Catinha também é bem perigoso na bola aérea. Esses dois cuidados, principalmente, aí, que a gente pode ganhar um jogo cuidando esses dois, aí. O fato de você jogar no campo lá do Bairro Habitação, na Beira Raia, isso atrapalha um pouco? Porque dizem que a dimensão do campo pode ser um fator complicador para algumas equipes. E você está acostumado a jogar no Centenário, joga lá no Pizani, joga lá no Vila Marisa, no campo do Cruzeiro. E o campo aí do Bairro Habitação me parece um pouco grande, né? Eu não sei, isso aí é um handicap favorável ou negativo? Na verdade, amanhã vai ser favorável pela condição física da nossa equipe, né? A gente tem jogadores de bastante velocidade, mas eu mesmo preferia que fosse no campo do Cruzeiro, pelo estádio do gramado. É melhor para você tocar a bola, nosso time é um time de toque, toca bem a bola, trabalha bem a bola, né? Não que não vá acontecer isso no campo da Habitação, mas a grama já está um pouco mais vasta ali e pode ficar um pouco mais ruim. Mas já que o jogo foi marcado para lá, vamos jogar lá mesmo, né? O Márcio, faltam quantas rodadas? Me parece que faltam três rodadas mais essa partida, né? Isso, isso. Três rodadas mais essa partida. Vocês têm três pontos, ganhos. Mas tem time que já está bem lá na frente, né? No caso do Figueirinho, o Figueirinho tem nove pontos. Quer dizer, jogou três partidas e ganhou as três. O Figueirinho disparou na nossa chave, praticamente já está classificado ali. Mesmo que perca, acho que vai garantir a quarta vaga, perdendo as últimas duas, três rodadas aí que há, né? Eu acho que ele não perde mais a sua vaga. Então, teoricamente, pode ser que eles vão mais de sangue doce agora, né? Vão dar ponto para os adversários, porque já estão classificados, vão se cuidar, né? E para entrar na outra fase limpo de cartão, ninguém é machucado. Se a gente conseguir ganhar amanhã, a gente vai para seis pontos. Então, basicamente, mais um empate e uma vitória, temos classificado também. Antes de seguir com o papo, Alex, com o Márcio, gostaria de lembrar vocês que é só você ligarem para 3224-4192. Você vai participar de um sorteio agora, aqui no final desse programa. Sorteio de condicionador e também de shampoo da Cartoon Nathior, é isso? Cartoon Nathior. Está pensando o que, não é, Júnior? Olha aí o boné da Cartoon Nathior. Boné maravilhoso, para quem gosta de um bonézinho, é original, sensacional. Aí você pode tirar o boné para o seu pai, para a sua mãe, para o seu namorado, para a sua namorada. No caso do Alex, pode tirar para a sua esposa. Está vindo o filho, né? Dia desse ele esteve aqui quase, né? Está quase, né? Está quase. Então, antes que venha o filho aí do Alex, que vai ganhar certamente o bonézinho, que ele vai fazer uma doação, você pode ligar para cá. É 3224-4192. Ligue e daqui a pouquinho nós estaremos fazendo sorteio desses shampoos e condicionador desse boné. E também dessas camisas, né? Dessas camisetas sensacionais. E na semana que vem, nós temos mais sorteios também para vocês. Então, continue ligando. Aqui o programa é ao vivo, você vai ligando e vai participando. Nós, com muito prazer, estaremos sorteando a você, que é aí do bairro Belabista, você do bairro Petrópolis, você lá do bairro Santa Helena, o pessoal que está me acompanhando no Popular, enfim, toda a cidade de Alex. Aqui no centro, está aí da Avenida Dugue de Caxias, o pessoal do Ferro Rogério. Pode ligar, gente. Ligue e vamos participar. Porque você sabe que a participação de cada um de vocês, para nós é muito importante. É um documento de que o nosso programa tem chegado até vocês. E vocês têm acompanhado, têm ouvido, têm visto e têm participado. Então, ligue. 3, 2, 2, 4, 41, 92. E nós aqui, do nosso canal 30 TV e mais, podemos dizer para vocês, ó, muito obrigado, viu? Continue ligando e boa sorte. Mas, Márcio, um dos fatores que tem mexido com os brilhos dos atletas, dirigentes, pessoas da imprensa, nesses últimos dias, é a questão da violência. A violência tem assustado, eu acho que não só a nós, da imprensa, vocês também, como dirigentes, como técnicos, como jogadores, como profissionais da bola. Até que ponto isso tem mexido com vocês, Márcio? É verdade, essa questão da violência aí, no nosso time, passa bem longe disso aí. A gente é o primeiro a pedir para o pessoal jogar somente futebol. Se o juiz errar, ele erra. Como todo mundo pode errar dentro de campo, como eu também posso errar, né? Então, nós estamos contra esse negócio da violência aí. Claro, que às vezes você perde um pouco a cabeça, esquenta, fica nervoso. Mas não que você vá chegar a agredir um árbitro, como aconteceu com o seu Rony e o seu Irineu lá, né? O seu Rony já acompanha alguns jogos deles, né? Eu acho ele um bom juiz. Pode ter errado, né? Mas já é um senhor de idade e, de certa forma, também foi até uma covardia o que fizeram com ele. É, porque o Rony, Alex, ele foi atingido pelas costas. Acertaram um soco no homem, na altura da orelha, do lado, sei lá, do lado, do rosto, mas por trás. Quer dizer, uma agressão covarde. É um negócio chato, desagradável. A presença do Canal 30, da Imagem TV, o Márcio, a presença da emissora de rádio, da Rádio Princesa, com a equipe Mini 30, nos campos de futebol, você acha que isso aí deu uma contribuída, contribuiu para que a violência diminuísse um pouco? Olha, a violência, hoje em dia, são um ou dois times que está acontecendo esse tipo de coisa aí, né? Porque antigamente era bem pior, era bem pior e com a presença da rádio, MVA, esse ano e tudo, melhorou bastante. Antigamente, também, os campos eram abertos, né? Então, você ia jogar, você não tinha nenhuma segurança. Você entrava ali para jogar e o campo estava aberto, qualquer um podia entrar em qualquer momento no jogo ali, te agredir e causar um problema maior. Então, agora, os campos todos fechados, com a presença da rádio, com a presença da MVA, tudo aí, está contribuindo bastante, que isso aí ocorra cada vez menos. Semana passada, se não tivesse, não fosse o jogo do rádio ali, a TV ali, provavelmente teria sido a pior coisa. É, porque a presença do rádio e da televisão nos campos de futebol, faz com que a polícia, primeiro, está rondando os campos onde acontecem os jogos. Segundo, rádio ligado na Rádio Princesa. Quer dizer, não tem nadinho. Por quê? Porque aconteceu um fato extraordinário, um fato estranho, a emissora vai estar divulgando. Então, o que acontece? Eles ficam sabendo. Se eles não estão naquele local, dentro de dois minutos, três no máximo, já um carro da GRT, da Polícia Militar, vai estar lá. Porque nós... Eles ficam rondando, viu, Márcio? Eu sinto isso. A polícia fica aqui no campo do Berahá, é lá no campo do Cruzeiro, vai lá no Vila Marisa, faz o giro pela cidade. Onde ocorreu um fato lamentável, um desagradável, a violência, eles chegam presentes. No dia em que nós estávamos lá no campo do Cruzeiro, quando aconteceu o fato, o juiz suspendeu a partida. Diz, olha, só vou dar continuidade daqui meia hora se eu tiver segurança. Foi em 14 minutos, 13 minutos, estava ali o carro da Polícia Militar, GRT, enfim, a segurança chegou. Está certo? E agora, o detalhe é que a violência aconteceu, a agressão aconteceu quando a polícia estava lá. Quer dizer, quem vai agredir, me parece, não dá muita importância para as consequências dos fatos. Isso é profundamente lamentável e desagradável. Mas é preciso as pessoas se conscientizar de que uma agressão, primeiro, vai levar você à delegacia, exame de corpo de delito, processo, vai ter que assinar lá um assento do comércio. Então vai ficar marcado, porque vai fazer o quê? Ficha policial. Então, que benefício traz para a agressora esse tipo de ação? Não, eu pergunto para você, friamente, que benefício está trazendo para você, para a sua família, para a sua namorada, para a sua esposa, para o seu filho? Que exemplo você vai estar dando, gente? Para nós da imprensa, que temos a obrigação de divulgar o que acontece ali dentro do gramado? E a gente vai ter que dizer, ó, estamos passando a seguinte informação para você. A pitadora da partida foi agredida numa ação covarde, desmedida e impensada de um cidadão que veio ali para o campo de futebol com o único objetivo, jogar futebol. E perder é bonito. É, e uma das coisas mais bonitas que acontecem no campo de futebol, sabe o que é? É perder de cabeça erguida. O maior exemplo foi dado esses dias num evento de grandes proporções da Copa do Mundo. A Alemanha perdeu o jogo. 65 mil torcedores nas arquibancadas. 58 milhões de pessoas na televisão. Houve choro. Lágrimas. Agressão, não. Em momento algum. Tentaram até, mas não conseguiram. Então, gente, sigam esse exemplo e vamos pensar um pouquinho melhor antes de tomarmos atitudes. Amanhã tem alguns jogos, os amadores. Pense, mas pense muito nisso enquanto há tempo. É preciso você se conscientizar dessa realidade. Eu volto com o Márcio, o Alex, perguntando então se esse time do Benfica já teve problemas com agressões. Se ele já agrediu ou se ele já foi agredido? Olha, na verdade, agredir, a gente nunca agrediu o juiz porque eu sou um dos que são mais contra isso aí. Então, a gente não aceita que o Jogo seja expulso e vá tomar satisfação com o juiz, né? Agora, agredido, a gente já foi agredido. O próprio Sidney aí, no jogo contra o Colorado, o cara fez a falta nele, levou, o segundo amarelo foi expulso. Antes de ser de campo, ainda pisou no tornozeiro dele, né? A gente tinha que fazer medicação, tudo, levar no médico, tudo, ele que inchou. No jogo sobre o seguinte, não pôde jogar. Saiu jogando, né? Eu acho que foi jogo do rádio, também contra o Alex, se você recorda disso. Eu dei uma segurada nele para ver se ele aguentava o segundo tempo ali, para ver como é que estava, né? E não só essa, várias vezes, quase todo jogo que a gente vai jogar, ele é um dos que é mais perseguido em campo. Pela sua qualidade, pelo que ele faz de campo, pela velocidade, pelo díblio que ele tem. Ele é caçado em campo, na verdade. E muitas vezes o pessoal que faz isso não sofre punições nenhumas e por isso continua o campeonato todo ano a mesma coisa. Uma das preocupações, Marcos, com relação ao serviço de comunicação, de imprensa, de modo geral, é a questão da escalação das equipes. Não sei se você tem... Eu sei que é dificultoso para vocês, porque tem atleta que, como é esporte amador, às vezes trabalha até madrugada, não sei, e chega um pouquinho atrasado. E isso aí dificulta um pouquinho para vocês que vão definir a equipe. De repente, o atraso de um atleta pode ser a consequência do atraso também do fornecimento da escalação da equipe. Como é que vocês estão administrando essa questão aí? E nessa parte, eu já sou bem sincero com todos, horário é horário, tem que estar nesse horário. Se está trabalhando, avisa, que eu deixo o cara para o segundo tempo, no caso. Eu já repassei para o outro pessoal, se o jogo está marcado para as 10 horas, também está lá 9h30, 15h para as 10h no máximo. Quem chegou 10 horas, sinto muito. Seja quem for do time, vai ficar. Vai ficar porque daí você tem o seu horário ali, nós temos o nosso também, né? E depois, no jogo das 10h, sempre vai atrasar, se atrasar, você vai almoçar uma hora. Como ocorreu no dia do... Acho que foi, não me recordo, ali que fizeram aquelas promoções lá no campo do Marisa, lá. E o jogo de semana passada também já começou... Das mães, né? Isso. O jogo de semana passada já começou 10h30 também. Então, eu acho a falta de respeito com vocês aí. O jogo está marcado às 10h, começa às 10h30. Domingo passado, o jogo começou às 10h30. E tivemos mais 20 minutos de atraso porque aconteceu a grande incidente. Nós fomos sair lá do campo era quase uma hora da tarde. E a 1h30 a gente tinha compromisso no Estado Municipal com a decisão do Amador, América e São José. Então, isso tudo tem que ser pensado. Se existe a responsabilidade da arbitragem, existe a responsabilidade do Benfica, do outro tipo de futebol, mas também tem a responsabilidade de nós outros aqui, que fomos para o rádio. E outra coisa, o rádio, o Benfica e a televisão, é o horário. Tem a grade, nós temos o horário. Então, é preciso que se respeite também a hora do almoço do cidadão. Domingo passado, nossa equipe não almoçou. A equipe de rádio. Não almoçou porque saiu lá do campo do Cruzeiro uma da tarde, a uma e meia já tinha que estar com o material instalado lá no campo de futebol do Estado Municipal de Alvaro. Aliás, falei em Vidal Ramos, só quero dizer uma coisa para vocês. Não sei a quem cabe essa crítica. O Estado Municipal de Vidal Ramos, hoje, é um dos mais bonitos, perfeitos de Santa Catarina, do sul do Brasil. Domingo passado, por ocasião do jogo América e São José, como aconteceu já no outro domingo, a gente vai lá com a equipe de rádio para transmitir nas gabinas principais do estádio. Alex, na hora em que você vai precisar dos banheiros, os dois estão fechados. Luz é uma dificuldade para você conseguir. Você não tem o acesso do campo de futebol para o pavilhão central, ou seja, para as cabines de rádio. Então é isso aí, gente. Se foi liberado o estádio de futebol para uma decisão de uma competição dirigida pela Liga, tem que ter alguém com responsabilidade. não só no portão lá de entrada, mas com as chaves dos portões de acesso às cabines de rádio, dos banheiros. Caramba! Aí você sai de um campo de futebol uma hora, sai correndo para lá, vai precisar de ir no banheiro. Vai ter que usar uma garrafa plástica, coisa parecida. Isso é uma falta de respeito ao cidadão. Não, não, eu gostaria que os senhores que são responsáveis pelo estádio municipal, não sei se é a Fundação Municipal de Esportes, maravilha de estádio, gente. Tem roupagem nova, a gente chega lá e tem aquela placa, olha o estádio municipal Vidal Ramos Júnior, capacidade de 12 mil pessoas, acomodações perfeitas, as acomodações não estão sendo liberadas em certos momentos. Para os jogos aí do Laje, tinha, claro, do Internacional, claro, o aparato é maior, o pessoal da Federação, então os responsáveis pelo estádio, pelo campo de futebol, lá pela estrutura, acabam tomando a iniciativa. Mas nesse caso de domingo passado, agora, e no outro domingo, deixaram de desejar, hein, gente. Olha, teve uma hora lá que eu quase saí voando lá da gabina, porque eu precisava ir no banheiro, gente. Mas não sei se cabe ao prefeito Renatinho, ao seu presidente da fundação, lá o Alaorzinho, lá o Alaor Oscar, né? Mas cabe ao responsável de tomar essa previdência. Quando for liberado para um jogo de decisão, certamente uma emissora de rádio vai estar lá, e ela vai depender das dependências do estádio municipal, tá certo? Marcio, quero agradecer a tua participação aqui. A gente faz essas críticas porque elas são necessárias. Elas são fundamentais, tem que ser, tem que acontecer isso aí. Você tem que ter o respeito pelo emprego do Benfica. Nós temos que ter o respeito pelo pessoal que trabalha com a imprensa, de modo geral. Se bem que aqui no Lá, esse pessoal da imprensa aí, não somos muito unidos, não. Essa que é a verdade. Não se tem um sindicato, fica uma meia dúzia ali criticando esse ou aquele. Eu sempre digo aqui na MVA e digo lá na Rádio Princesa. Se tem alguém da imprensa me acompanhando, que sejam felizes, tá certo? Se estão me ouvindo, muito obrigado pela audiência. Agora você que já, por duas ou três, quatro vezes, é, me critica, faz aquele negócio, você vai para a tonga da milonga do Cabo Leté. Se você não quer se unir a nós, então você vai para fora de Lá. Não atrapalha. Não atrapalha, por favor. Porque a imprensa tem o único objetivo, divulgar as coisas de nossa terra. Agora, em primeiro plano, tem que estar a cidade de lajas. Lá, se você não pensa assim, tchau para você. Eu não quero saber dessas coisas. Márcio, obrigado para a tua presença. Sucesso para a Benfica amanhã e que possamos transmitir amanhã um belíssimo jogo de futebol. Benfica via Barmodas contra a equipe do Atlético Central. Muito obrigado. E com relação a esse negócio do estágio aí, se tem uma estrutura, a estrutura tem que ser usada, né? Não só pela imprensa de fora. A imprensa local aqui também, que é o que está divulgando, que é nosso aqui, que está divulgando o esporte da nossa cidade. Se fosse uma imprensa de fora, eles estariam lá todos lá, levando cafezinho lá para o pessoal. Então, isso aí, na verdade, é uma palhaçada, né? Então, muito obrigado a vocês aí. Quando precisar, a gente está aí de novo. Está certo. Já estamos chegando no final do nosso programa. Já são duas horas e quatro minutos, hein? E eu quero agradecer a você que ligou aqui para o nosso programa MVA Esportes, canal 30, TV Imagem, a sua imagem passa por aqui. Lembrando, nesse finalzinho de programa, que estamos com cobertura total também no Motonev, graças ao apoio da Alta Escola Brasil, se dão motos... O Motonev faz que nem o Motonev. É. Olha, o Motonev está sendo... Tem dois, são quatro, são seis, são oito patrocinadores, gente. Olha aqui, ó. Hotel Churrascaria Pegurini. Vocês sabem onde é que fica. O que é que custa ajudar um pouquinho? Então, parabéns ao pessoal do Pegurini, da família Zanella, aquela turma toda lá. Fica na Camões, tem aquele prédio bonito lá do Coral. Restaurante Marbitaria, o Porão, em frente à Rótula do Coral. Conosco também. Na hora de almoçar, você sabe onde é que vai. Vai lá no Porão. Autoescola Brasil. O caminho certo entre você e sua carteira de habilitação. Sabem que fica aqui em Lázio, em frente ao hospital, e lá em São Joaquim, na Rua Marcos Batista. A rua paralela à rua do centro da cidade, que é a Manaus Joaquim Pinto. A Cidão Motos fica comércio de peças e acessórios. Compre e venda de motos fica na Presidente Vargas. Lá no Coral, 1930 é o número. Formiga Automóveis. Compra, vende, financia. Faz qualquer negócio com o seu carro. Quer vender, quer trocar, então vai na Formiga Automóveis, na Rui Barbosa aqui, ou então ligue 324-0153. Moto Lázio Concessionária, Sandal. Venha conferir a moto mais barata do Brasil. É verdade. Na Presidente Vargas, 2053. E você pode ligar, hein? 3225-0880. E Daguste Café Colonial. Melhor casa do Café Colonial da Serra Catarinense, na D. Pedro II, aqui em Lázio. E Sapo Automóveis. Sapo Automóveis, cara, bem em frente ao Portal Dança. Portal Dança. Portal Dança. Falei em Portal Dança, o Júlio chegou lá. Aí, né? Tá de bem com a vida, né, cara? Contra, troca, venda e financia automóveis, picables e tudo mais. Na Presidente Vargas, 399. O Sapo, você quer fazer o contato com ele? 3223-0409. Então, Moto Neve, cobertura total aqui pela nossa MVA. Para você que ligou e continua ligando, um forte abraço. Vamos então ao sorteio. Vamos ver quem ganhou aí. Eu pedi para o Márcio tirar aqui um desses papéis aqui, Márcio, para nós ver quem ganhou o boné, o condicionador e o shampoo, camisetas da Cartoon Network, aqui no nosso MVA Esportes. O Márcio já puxou aqui. O telefone é final 313, prefixo é 26. Eduardo Souza. Eduardo Souza ganhou esses prêmios de hoje. Só um prêmio agora, não, Alex? É um kit e o shampoo. Um kit e o shampoo. Então, o shampoo boné é para o Eduardo Souza. O Márcio tira mais um contemplado para mim ali. Vou deixar aqui então, guardadinho aqui. Vamos ver, Márcio. O tamanho do papel que o Vinícius anotou também. O que é isso aqui, rapaz? O prefixo é 29, o final 36. Sebastião Couto. Sebastião Couto ganhou esse kit, né? Esse kit aí. Esse kit aqui. Então, está certo. E os próximos ficam para a semana que vem. Quero então agradecer a tua audiência, a tua participação aqui na nossa programação MVA Esportes, canal 30. Você vê a imagem, a sua imagem passa por aqui. Dizendo que hoje, daqui a pouco mais às 4 horas, tem a decisão do terceiro lugar. Alemanha e o time do Filipão, Portugal. O Internacional de lá joga daqui a pouco mais às 3 da tarde lá em Navegância. Num jogo amistoso de preparação para a intervenção no Catarinense em 2ª Divisão. E amanhã tem a decisão, tem a grande decisão do Campeonato Mundial de Futebol. Infelizmente, sem a participação do Brasil, mas a Itália vai estar lá e também o time representante da França. Ou seja, os companheiros de Zenidines e Dante. E amanhã estaremos com o Jocol 2006 falando às 9h45 lá do campo de futebol do Beira Raia. Tem Benfica, Bia Barmodas e a equipe do Atlético Centenário. Forte abraço para vocês e a gente volta na semana que vem, sábado, à 1 da tarde. Até lá. O classificadão é o único jogo de hoje. Jornal de Anúncios da região, onde você anuncia gratuitamente, isso mesmo, de graça, ligue e anuncie. Classificadão! 3223, 3223. Uma imagem inesquecível. Uma imagem marcante. Uma imagem emocionante. Uma imagem...